Nós já mostramos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta casos de golpes de falso aluguel em que os criminosos pedem um pagamento antecipado da calção de um imóvel anunciado, mas que ele nem é administrado por eles. Ou seja, quem paga acaba ficando sem um lugar para ficar e sem o dinheiro. Nesse período de verão, em que muita gente procura os aluguéis por temporada, o perigo é ainda maior. Mas aí como não cair nesse golpe? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o especialista em segurança Coronel Enio Bolivar no Explica Pra Gente de hoje, que está no ar. Assunto importantíssimo e bastante recorrente. Nós estamos num momento agora de alta temporada e tem muita gente também caindo em golpe, muita gente procurando, né, Coronel Enio Bolivar. Primeiro, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. E a pergunta que não quer calar é exatamente isso, Coronel. O que é que é preciso observar antes de alugar um imóvel para não ser a próxima vítima desses vigaristas? Boa tarde, seja bem-vindo, garoto. Paulo, Wilson, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, principalmente agora, nesse período de férias, as pessoas costumam aí fazer essas locações de apartamento, de residências para temporada. Então, tanto quem está locando o imóvel ou aquele que é o possuidor, que é o proprietário também do imóvel, eles têm que se resguardar para não ser vítima de golpe, porque tem golpe tanto do lado do locador como do locatário. Então, a gente vai estar mostrando para vocês aqui, você que é proprietário de imóvel, ou você que está querendo locar, como se proteger desse tipo de golpe, desse tipo aí de férionato. Muito bem, Coronel. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores, que querem sempre participar do nosso Explica Pra Gente, com o nosso especialista em segurança, Coronel Enio Bolivar. A primeira pergunta que quem faz é a Joyce Correia, Coronel. E ela pergunta o seguinte, Coronel Enio Bolivar, o que eu posso exigir de quem está alugando antes de fazer o pagamento do aluguel ou da calção? Então, Joyce, você pode exigir várias coisas, né? A gente pode exigir várias coisas. O que é que a gente indica? Primeiro, a documentação de identificação, você se identificar, e aí o RG, o CPF, é fazer a vistoria do imóvel, garantias financeiras, você pode, aí, para se proteger, né? Você pode estabelecer uma garantia financeira, realizar uma vistoria nesse imóvel antes de efetuar o pagamento. Então, essas são possibilidades que você vai garantir, aí, realmente, que você está alugando aquele imóvel. E o mais importante também, né, Coronel, é que essas pessoas também procurem, se tiver alguém, às vezes a pessoa está fora da cidade, e que é garantido. Vizinho, parente. É, um parente ou alguma coisa, para poder, porque senão a pessoa está desesperada, a pessoa está lá, está, sei lá, na Suíça, aí está longe. Me manda uma imagem aí e tal, enfim, ficam com medo. Não, para garantir essa casa que eu vou chegar aí, eu vou logo dar os 50% e tal, enfim, acaba, então, caindo no golpe, né? Pois é, Luís, às vezes, até só enviar imagem ainda é muito pouco, mas você pode pedir para que seja feita uma videochamada, que ele mostre em loco aquele imóvel que ele está pretendendo locar. Porque a foto, ele pode tirar foto de um outro imóvel e mandar. Exatamente. Inclusive, fazer essa videochamada com ele aparecendo, né? Com ele aparecendo. Com certeza. Para identificar a pessoa lá que está fazendo a transação. Perfeito, muito bem. Vamos para a nossa segunda e última pergunta de hoje. Vamos ver quem faz a pergunta para o nosso especialista em segurança. É o Jorge Almeida. E o Jorge pergunta o seguinte. Coronel N. Bolivar, posso denunciar um anúncio da internet suspeito de golpe na polícia? Pode, né? Isso aí é uma questão que você pode denunciar. Entretanto, é preciso ter alguns indícios, né? Porque simplesmente só suspeitar não é suficiente, tá? Existem algumas polícias que conseguem, que têm esses meios para fazer essa investigação. Mas outras polícias não têm. Então você pode, se você está desconfiando, você pode denunciar, mas você ainda não tem a prova que realmente ali trata de um musterionato. Quer dizer, pode buscar o setor de crimes cibernéticos, por exemplo, né? Buscando os dados que você tem para que ele possa fazer uma checagem, ter certeza de que aquela pessoa que está dizendo que é aquela pessoa é ela mesmo ou não. É, ou até mesmo se já não existe nenhum boletim de ocorrência, da mesma natureza, do mesmo fato, do mesmo tipo de imóvel, da mesma pessoa. Então ele pode verificar antes de denunciar oficialmente aí na delegacia. É, rapaz, eu vou dizer, é um nó difícil, né, o coronel? Por mais que a gente dê essas dicas, é muito complicado, porque... O que é que está... Nós falamos sobre isso, até o senhor deu essas dicas importantes, que é o seguinte, às vezes esse vigarista, ele aluga temporariamente aquele apartamento para que ele possa fazer essa videochamada dentro do apartamento, para que ele possa ter acesso ao apartamento, para que ele leve as pessoas para conhecer o apartamento, quando na verdade ele não é o dono, é um vigarista que fez uma locação e que vai pegar o seu dinheirinho de calção para se aproveitar, não é isso, coronel? É verdade. E às vezes, Luiz, tem um cara que subloca, ele loca um imóvel, um apartamento, e já vai sublocar para outra pessoa. Meu Deus do céu. É, tem muita afrauda nesse sentido. Coronel, a dica. Então, assim, basicamente, Luiz, basicamente, para os locadores, primeiro, verifique a identidade do locatário. Utilize contratos formais, isso é muito importante, utilizar um contrato formal, exemplo, elaborar um contrato de locação que inclua as informações como data de entrada, data de saída, valor do aluguel e as regras de propriedade e penalidades por suprimento. realizar o pagamento de forma segura, ou seja, o locatário tem que sugerir ao locatário que efetue o pagamento por transferência bancária, fornecendo os dados da sua conta. E também confirmar a veracidade das informações e manter os resíduos. Tudo que ele fizer, tire foto do estado do imóvel antes da chegada do locatário e após a sua saída. E outra coisa importante também é falar com o porteiro, né? Perguntar, perguntar ao porteiro, ô fulano, esse cara que está aqui me levando, ele é o dono mesmo? Porque o porteiro já diz, não, não é dono não, o dono é o seu Jorge. Esse cara aí, acho que ele alugou. E para os locatários, o que é que a gente indica como dica de segurança, né? Pesquisar a fundo, exemplo, utilizar as plataformas de aluguéis que estão confiáveis, como o Airbnb, os sites imobiliários que estão conhecidos. Ler com atenção ali as avaliações de outros locatários, as notas que eles estão dando. Porque às vezes o cara faz a propaganda do imóvel, mas não é aquilo que ele está anunciando, né? Desconfiar de ofertas que estão muito boas e você termina vendo que não estão verdadeiras, né? Pois é, abaixo do mercado, o cara quer a facilidade, que esse cara fez um preço maravilhoso para mim, aí acaba se ferrando, não vale a pena. Tem que pesquisar tudo e só dar o seu dinheirinho depois que tiver as certezas de tudo, não é isso, Coronel? Exatamente, evitar pagar adiantado sem garantia. Muita gente que paga adiantado, né? Não fazer depósito ou pagamento sem a certeza daquela legitimidade do locador. Então, utilizar aí um método de pagamento seguro e verificar a autenticidade do anúncio, né, Luiz? Isso. Certificar se o anúncio possui informações detalhadas sobre o imóvel, né? Comunicar diretamente com a pessoa que está locando, pedir para fazer aquela videochamada, como a gente falou. Então, essas são as formas de você se proteger para que você não seja vítima do estelionato na hora de alugar um imóvel por temporada ou se você vai passar férias em algum local. Pois é, para não transformar o que deveria ser um sonho em um pesadelo, dor de cabeça e prejuízo, né? Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui e dicas importantes para que todo mundo se cuide e possa vir para a nossa cidade ou para o Brasil inteiro aí, que é maravilha, momento agora de férias, aproveitar sem prejuízo e sem ser vítima desses vigaristas. Muito bem. Coronel, um abraço grande também. Coloca o endereço aqui do Coronel, o Instagram do Coronel é arroba coronel nbolivar. Você entra em contato com ele. Inclusive, esse assunto que nós trouxemos agora foi que pediram, inclusive. Falaram com ele, falaram, ó, Coronel, vamos falar de dicas aí sobre a questão de alocação, porque muita gente foi vítima pegando dicas com o Coronel. E ele falou, não, vamos levar então para o Explica para a gente. Não é isso, Coronel? Exatamente. A gente, tanto aqui em Arapiraca como em Maceió, a gente tem encontrado pessoas agradecendo essas dicas que o Fica Alerta promove e também sugerindo alguns temas. Recentemente, eu me deparei com uma pessoa, ela disse, ó, Coronel, eu vi com uma droga nova, surgiu aí, foi veiculada aí no meio de comunicação. Se eu poderia falar a respeito dessa droga, ela já está presente aqui no Estado, se a gente vai sugerir a pauta aí para o Fica Alerta para a gente falar sobre isso. Importantíssimo isso, uma droga nova que vem causando muitos problemas, né, inclusive matando as pessoas rapidamente. Na próxima, na próxima, explica para a gente, o Coronel vai explicar sobre isso. Coronel, um abraço para você, sucesso, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Valeu, Wilson, a low light aí. Valeu, Wilson, obrigado. Boa tarde a todos aí, todos que estão assistindo Fica Alerta e fiquem com Deus. Beijo no coração. Beijo no coração. E o Amaro quer dizer o que, Amaro? Ele é o que, Amaro? Um tombo. Muito bem. Obrigado, Amaro, muito bem. Abraço, Coronel, sucesso. Valeu, Wilson. Deus te abençoe. Bom trabalho para o senhor também, muito obrigado.